Hoje eu não tô prestes pra fazer Hoje eu tô pra foda, tô seco certo Trabalho chato É na nossa bolsa gostosa Da embrasada, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamo quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vindo no baile da rua Vou deixando gostosinho no chão E achar aqui a flexão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vindo no baile da rua Vou deixando gostosinho no chão E achar aqui a flexão Ela vem pra rua achando que é que moleza O DJ da plaquinha botou sua porrada seca O DJ, o DJ CW botou sua porrada seca Toma já danada Então olhe em barbela que é a Austrália Menina safada quer sentar na vora Quer sentar na vora Quer sentar na vora Vou te levar pro bebo Bota a mão na parede Empina a briga pra trás e vai tomando pra ser Hoje não é complexo é lazer Na rua Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5-7, trabalho pro cheque Eu na nossa vora é só gostosa Da embrasada, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, moçã Vem mulher pra rua Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vindo no baile da rua Vou deixando gostosinho no chão E achar aqui a flexão Bota na rua Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vindo no baile da rua Vou deixando gostosinho no chão E achar aqui a flexão Ela vem pra rua achando que aqui moleza O DJ da plaquinha, botou sua porrada cica O DJ, o DJCW, botou sua porrada cica Tomar já dá um abcitando, 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 abissabu, sabissabu, citando Então olhe, baba, ela quer a Austrália Menina safada, quer sentar na vora Quer sentar na vora Quer sentar na vora Vou te levar pro bebo Bota a mão na parede Empina a briga pra trás e vai tomando pra ser Vou te levar pro bebo Bota a mão na parede, empina a bunda pra trás e vai tomando pra ser